E foi oficialmente lançado o edital para contratar projetos e catamarãs para a travessia da Ilha do Mel, a partir de Pontal do Paraná. Proposta de preços e proposta técnica serão os critérios para definir a empresa vencedora. Após assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, o primeiro catamarã deve ser entregue em até 231 dias, ou seja, A expectativa é que, para a temporada de verão 2025-2026, os catamarãs estejam em funcionamento. O edital tem um orçamento de aproximadamente R$ 14,9 milhões e a abertura das propostas está marcada para o dia 2 de janeiro.